Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lulamper. Então, no vídeo anterior, eu fiz essa carteira. Gente, olha que carteira linda. Tá aqui no canal, tá? Ela dá para colocar celular, cédulas, documentos. Olha gente, dá para colocar moedas. Enfim, uma carteira super útil, tá? Então, é o vídeo anterior, gente. É muito fácil de vocês encontrarem, tá? Mas eu vou deixar o link aqui abaixo. Vou deixar o link bem aqui nos comentários. Primeiro comentário que vocês vão ver é o link dessa carteira, para vocês fazerem igual, tá bom? Essa blusa também eu fiz, tá no meu canal, tá? Hoje nós vamos fazer essa máscara. Tem muita gente, né, que não consegue usar máscara, porque é assim, difícil para respirar. Essa aqui, ela é bem fácil, tá? Para respirar. Deixa bem bacana, assim, bem solta a respiração. Fica muito legal. E eu também estou usando aquele clipe nasal. Aqui. Mas isso é opcional. Quem não quiser, só é não colocar. Seguir o passo a passo e não coloca. Ah, não tenho. Não precisa deixar de fazer a máscara, porque não tem essa parte aqui para colocar no nariz, né? Só é fazer sem isso, tá? Fica muito legal também. Isso aí não vai alterar em nada. Então, obrigada a todos vocês que estão aqui comigo sempre, meus seguidores. Grande beijo para vocês. Eu fico muito feliz pelos comentários, pelo carinho que vocês têm por mim. E você que me assiste e gosta do que eu faço, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Serão todos muito bem-vindos. Gente, me sigam no Instagram. Quem tiver Instagram, acessam. Está aqui o link abaixo também. Lulamper. Só é arroba Lulamper. Me sigam lá. Tá bom? Ai, obrigada a todos vocês que deixaram seus comentários, dizendo que já estão seguindo a Darell. No canal dela, minha filha. Muito obrigada, gente. De coração. Ah, os moldes. Esquecendo, né? Mas sempre vocês sabem, porque sempre tem os moldes. Já estão aqui abaixo o link. Só é acessar o link e imprimir os moldes em PDF. Tá? Então, vamos começar. Gente, o tamanho é G sempre, né? Todas as máscaras que eu faço aqui no canal é o tamanho G. Tá? Os moldes já estão disponíveis. Estou usando o tricoline de algodão. Vão cortar do mesmo tamanho dos moldes, tá? Olha aqui. Tecido vocês vão dobrar. Colocar a dobra do tecido e cortar do mesmo tamanho. A parte principal e o forro. Vamos usar dois elásticos, número 6. Vocês vão cortar 25 centímetros. Esse tamanho vai servir para o G, E, G, G. Tá? Essa máscara é muito confortável, gente. Ela respira fácil mesmo, sabe? É muito legal. Eu vou usar um clipper nasal. Aqui, olha. É isso aqui. Isso aqui que eu vou usar, gente, é de café. Quando a gente compra o café, vem daqueles pacotinhos e vem isso aqui prendendo. Ele fica muito legal também. Tá? Então, vocês, com certeza, muita gente tem isso aqui em casa. Então, vamos lá. Vai dobrar, direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina aqui. Aqui também, direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina aqui. Tá? Eu vou passar esse pezinho de máquina e aí eu volto para a gente dar continuidade, tá bom? Então, gente, ficou assim. Já fiz a costura, né? Nas duas peças. Olha. Agora, vamos colocar direito com direito. Colocar uma costurinha para um lado e a outra para o outro. Eu sempre faço assim porque encaixa bem, tá? As costuras, olha. Assim. Sempre faço isso. E aqui também já marquei o meio. Coloco marcação com marcação. Né? Que é a parte de cima. Tá? Pronto. Agora, é fazer uma costura pezinho de máquina. Fazer nessa lateral, aqui na parte de cima. Fecha apenas uma lateral. Continua. E termina aqui. Deixa uma lateral aberta para desvirar. Tá? Pezinho de máquina. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Processo. 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 Tchau, tchau. Gente, olha, ficou assim, eu desvirei, passei a ferro, passei uma costurinha rente em cima e outra embaixo, nas laterais não. E observe aqui que eu deixei um pouquinho do forro pra fora, olha, como eu sempre faço. Olha como fica bonitinho. E não altere nada, tá? Aqui no forro, pode ver, ó. Essa aqui você respira, tá? Ela é muito boa essa máscara. Então, aí eu fiz isso. Olha, esse clipe aqui, nasal, ele tem nove... não. Então, oito centímetros e meio. Tá? E ele tem bem menos de um centímetro. Então, o que é que eu fiz aqui na máscara? Pra inserir ele, ó. Aqui a parte do nariz, claro, né? Dobrei. Dobrei. Como ele tem oito... Oito e meio, aí eu coloquei, ó. Medi. Dobrado. Quatro e meio e marquei. Do outro lado também. Quatro e meio e marquei. Aí, eu costurei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Onde eu marquei os quatro e meio, eu costurei. Fiz assim. E fui fazendo uma costura, deixando uma largura aqui. Pra inserir, né? Que dê pra inserir tranquilo. Essa largura aqui tem um centímetro. Tá? De largura. Fiz até aqui. Deixei abertinho, tá? Desse lado pra poder inserir, né? Esse aqui, vê que eu fechei. Agora, vamos inserir. Tá? Tá? Pronto, eu inseri até aqui, é claro, onde eu coloquei a costura. Agora eu vou fazer outra costura aqui, ó, fechando, né? Que é pra ficar assim. Depois que eu fizer essa costura aqui fechando, aí eu vou colocar os elásticos, né? Como sempre eu faço, só é colocar aqui, ó, dobrar, dobra até aqui, nessa parte da curvinha aqui, ó. E passa uma costura bem rente pra fechar. Assim eu vou fazer do outro lado. E a máscara já vai estar pronta, tá bom? Tchau. 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 Agora eu vou colocar no rosto, né? Pra vocês verem como ficou Tá bom? Então, gente, está aqui a máscara Estão vendo que eu falo com uma facilidade Porque ela não encosta no nariz Fica muito, fica excelente a máscara Então deixe seus comentários Compartilhe meus vídeos Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Se cuidem, gente Tchau